Música Ora boas pessoal, eu sou o Artip Thunder, sejam muito bem vindos ao meu canal Este é mais um episódio de jogos da minha infância, o quarto episódio E hoje tenho mais quatro jogos para falar O primeiro deles é o Lost Vikings Estar aqui a dar a apresentação inicial de Lost Vikings Um jogo de plataformas e de puzzle Que foi desenvolvido pela Silicon and Synapse Mais tarde se fundou na Blizzard Entertainment A grande Blizzard Foi lançado em 92, em 1992 Primeiramente para DOS, Amiga, Mega Drive, Super Nintendo Entre outras plataformas Eu vou dar aqui começo ao jogo Se o jogo colaborar comigo Vamos lá dar, New Game Vou-vos mostrar só um bocadinho do que é o jogo Meu nome é Eric, o Ligeiro O Rápido, aliás Ok, não estou a acompanhar É tempo para mim, o Balliol e o Olaf Ir à caça Então tenha um bom dia, querido Então vamos à caça A história do jogo Estes três Vikings O Olaf, o Eric e o Balliol são raptados por Tomator Se não me engano É um imperador alienígena Enquanto são raptados Enquanto são raptados Eles perdem-se em vários períodos do tempo O objectivo é Depois de escaparem da câmara da aeronave Eles devem cruzar vários mundos Para achar o caminho para casa Estão aqui os nossos três heróis à caça A apanhar um caracolzinho Já morreu, cortado Cada um destes três heróis tem a sua habilidade única Por exemplo Por exemplo O Eric, o Rápido Ele salta O Olaf, o forte Tem um escudo Que serve para fazer de plataforma Ou para proteger de ataques E temos o Balliol, o feroz Ele tem uma espada Que pode atacar os inimigos Este jogo é necessário Vário trabalho de equipa Para irmos passando os obstáculos Para chegarmos ao fim da fase Este vídeo em produtório é grandito Pronto, já chegamos à nossa aldeia Pelos vistos já caçámos Tudo o que a nossa família precisava Este é o Eric O Olaf é o que tem um escudo Mais um dia de sucesso na caça A vida é boa Eu espero que nunca tenha que deixar a minha aldeia Meu herói Vamos lá pessoal Dar continuidade ao jogo Aqui está Quando os nossos heróis são captados Eu adorava este jogo pessoal Era um jogo muito engraçado Ora aqui estão eles Estão a ser reduzidos Aquele chupador Que está em cima da nave Não sei como Mas eles dormem com espada Dormem com escudo Dormem com tudo Porquê? Não sei Não te faço essa pergunta É estranho É É Ora aqui estão eles Foram os três aduzidos Pelo Tomatog Eu acho que é esse o nome Tomatog Ora aqui está a primeira fase Ei rapazes Tenho um mau percepimento Acerca disto Ok? Este é o Eric O tal que pode saltar Olhe-nos uma maçãzinha Não sei para que serve Podes obter dicas Se parares aqui nestes botões e posicionares esse Ok Obrigado pela dica Este jogo foi lançado primeiro para a Super Nintendo Depois para a Mega Drive Uma versão que tem 5 níveis extras E depois em 2003 foi lançado para a Game Boy Advance Todos nós devemos alcançar a saída para escapar Press CTRL Or insert two switches to my buddies Para trocar de parceiros Agora aqui está o nosso outro Com o espaço alteramos a posição do estudo Já conseguimos passar Vamos trocar para este que é o ataque Andar Este nível basicamente é um tutorial Mostra quais são as habilidades de cada herói Quem é que nós estamos a fazer aqui? Não sei Vocês podem se acabar e seguir-me A o que eles estão a dizer Este senhor também tem um sistema de passaportes Eu não quero ler as dicas Porque eu sei mais ou menos como é que isto se desenrola Este não pode pressionar o outro botão? Pode, pode Apalhámos a maçã Não sei o que é que aquele epzinho pode-nos fazer Ui, ui, está ali um gajo mau Vou com este, ele pode atacar E vão matar este gajo aqui em cima Será que tem mal? Ah Eles não sabem o que é que é um gajo das limpezas Temos de escolher o computador da nave O que é que é um computador? Estes gajos são primitivos Eles não percebem nada disto Não percebem nada, nada disto Tens de fechar bombas para explodir-o Ok, onde é que estão as bombas? Boa pergunta Moves, é, moves Ai ai, que eu ia estudar em um ataque Nós temos ali energia São os três pontinhos vermelhos Embaixo da imagem do nosso boneco Apalhámos as bombas Como é que se usa as bombas? Não sei Boa pergunta Olha, eu tenho ali uma pimentinha Ali não dá para passar Este jogo temos de ir avançando À medida À medida que vamos avançando Temos de usar as personagens Ao longo dos níveis Temos de ir avançando aos poucos E os aulas passando nos obstáculos Agora precisamos do Balliog O Balliog é este Pode usar flechas para Usar os botões Para carregar os botões Ok, carregar no D Carregar no D Já usou a flecha E agora To trade an item Press Tab And then press F Over the item Ok Não sei Ok Sim, mas como é que eu uso? Não uso a flecha Sim, mas eu quero Usar o meu computador Use como? Não sei pessoal Estou perdido Tu Ui, que eu já me alejei Não, não Não, não Tô aqui Tudo É zoiva Controla, controla Espera aí Vou usar este nosso bonequinho Ok Ah, é o E Para usar os itens É o E É Ora, isto está a bombinha Mesmo que o meu computador Está tudo às curas Ok O segurança vai estar à nossa procura Não me interessa Então vamos tentar chegar à meta Esta passagem aqui no meio Já deve ter aberto Exatamente E agora Carreguei no D Então Este jogo era fantástico Pessoal Mais tarde Tínhamos que pensar bem Como fazer as coisas Eu agora estou aqui A gente não Tenho que vir aqui Para o Coalá Preciso de um escudo Vocês estão a ver Como é que é a mecânica do jogo Não estão? Olha O que é isto? Passagem secreta Eu tenho uma carninha Espetáculo Agora A avançar com o escudo Ele até é mais pesado Demora mais tempo a subir Ou então foi impressão minha Bem Agora Já posso ir com os outros negros Será que eu posso destruir Ali o outro gajo Não é? Não é engraçado Salta a zero Então Tem que descer até lá abaixo Para poder subir O jogo não se passa só aqui na nave Entretanto Saímos da nave E vamos para Outros sítios Destrói é isso Consegues? Não Bora, 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 bora Preciso de ir Eu vou usar este momentozinho Ah, temos que esperar Eu vou lá Para tudo E agora? Temos que ir avançado aos poucos Move Tu Esquece isso E agora? Já pôs Chegamos ao fim Deste segundo nível Falta só chegar Vá com eles Ok Agora é o mais fácil Que é chegar À meta E pronto Mais um nível Terminado Eu gostava de mostrar-vos Outra fase Mas calhar não vai ser possível Também não interessa Vocês já perceberam Como é que é o jogo O que é que se passa Aqui agora? Ui, aleijaste Está mal Tem mal Consegues partir isso? Hum Não estou a perceber Espera Ah Tem que dar cabeçadas Pessoal Cada um deles tem Um ataque especial Que fazer Precisamos agora do Olaf Ou Valeop Eu troco os nãos Não me interessa Eu também sou de sair os nãos Por que foi pesquisar A verdade é essa Também é só para ter aqui Algo para vos dizer Como é que se usa isto Ok S Vamos jogar todos Até à próxima fase Precisamos de uma chave Ok E agora Ok Olha que fixe O nosso escudo Funciona como Como Paraquedas Muito Vai à frente Vai à frente Que é só o portféu A gastos Tudo aí no acabeçado Então Boa Vamos levar todos aqui Para o elevador Para o nosso elevador Agora precisamos da chave Amarela Tudo Faz isso Está ali um bichinho Mas eu não quero Um tempo com ele Está quieto Está quieto Não sei o que é que aquilo Ui ui Não sei 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 o que é que aquele Power Up nos faz Está quieto Não tens hipótese Vamos só terminar este nível Ok pessoal Eu até estou a gostar De jogar isto Ok Não vamos acabar este nível Porque precisamos de chegar ao fim Com todos eles Vamos passar ao próximo jogo Pessoal O próximo jogo Que eu vos quero mostrar É o The Settlers Ou o Serve City Na altura que o joguei Conheci-o por Serve City É um jogo de estratégia Que foi lançado em 1993 Pela Blue Byte Vamos só ver aqui um bocadinho Como é que o jogo é Primeiramente O que é que nós temos que fazer Temos que construir o nosso castelo O jogo consiste em fazer o nosso ganho E combater outros reinos Para construir o nosso castelo Escolhemos a posição E depois temos aqui um botãozinho embaixo De construção E ele Constrói-se Sozinho Agora Outros edifícios Que é preciso construir Pedreira Precisamos Pedreira Isto é um jogo de estratégia básica Temos que abenhar os nossos recursos Temos que fazer Outros Edifícios Que depois Geram mais recursos Deixa cá ver Pedreira Acho que é este Está ali Criado a pedreira E depois Nós O que temos a fazer A seguir É carregar Caminho O mapa tem relevo Podem ver ali As várias cores Das posições onde eu ponho O caminho O mapa tem relevo Isso também acho que influencia E agora Assim que construímos o caminho E o edifício Os nossos trabalhadores vão para lá E vão construir a casa Assim que a casa estiver construída Aparece a pessoa Que trabalha nessa casa Por exemplo Por exemplo Na pedreira Não sei se é assim que se chama Vai aparecer lá o perreiro Salve seja Este jogo Eu gostava dele na altura Gostava E acho que se continuar a jogar Continuaria a gostar Eu vou criar aqui mais uma bandeirinha Que é para facilitar a entrega de recursos Lá no mapa O que é que eu posso fazer ali? Eu vou fazer ali outro castelo Viram? Não interessa Eu vou fazer mais Vou fazer esta casinha aqui Quem é a casinha? É A casinha está feita Então Agora o caminho até ao castelo É do castelo que saem os recursos Os nossos bonequinhos já vão para lá A agilizar a coisa Podem ver Eu pus aquela bandeirinha ali em cima Se o cara quiser ir lá E agora estão a deixar os recursos lá É É um bom esquema Eu gosto Este jogo tem 6 milhas de tutorial Mais 30 missões E ainda tem o jogo livre Que podemos expandir o nosso império à vontade E derrotar os impérios à volta O jogo é muito simples É só isto Eu já não me lembro Quais é que eram os edifícios Que dava-me o quê? Não sei se algum de vocês conhece esta série O Sheprouse Já tem uma carrada de jogos Lançados E... Acho que ainda hoje já há gente que joga Eu sinceramente não sei O único Sheprouse que eu joguei foi este Vim para o time imenso com ele Eu gostava de ver o meu reino a crescer Estão a ver? Ali a casa já está a ser construída Muito devagarinho Eu não sei se está para avançar por o outro Eu já não lembro Mas não interessa A maior parte das funcionalidades Eu já não lembro Podem ver Está aqui Não, este é o nosso reino, acho É o nosso reino Então como é que eu vou ao outro reino? Então, isto é tudo igual? É tudo igual, pessoal É tudo o meu reino Mas deve haver aí... Ah, está aqui o outro Este é o outro reino Que está em disputa comigo Eu estou a jogar contra outro Inteligencia Artificial Só uma Está bem próximo do meu Eu depois consigo expandir aqui As minhas fronteiras Salseiras Já não me lembro como Nem me perguntei Mas pronto O jogo é isto O jogo basicamente é isto É um jogo demorado É um jogo de estratégia Queria só fazer este caminho até o fim E está feito Pronto Podem ver Primeiro edifício já está construído E já vai para lá o trabalhador Que é este aqui de chapéu portugoso E ele vai apanhar a pedra Queria só mostrar-vos Ele vai apanhar a pedra Que é muito bom Não me lembro Não me gostou de dizer que é muito bom Só pinchei a chouriço E é assim Está tudo parado por aqui Já está aqui outra casa construída Não sei o que é que é isto Mas ok já estão a construir Aquele que este é o que eu pedi Eles até são rápidos E pronto Está aqui o nosso pedreiro Já em busca de pedras Eu podia construir aqui um edifício E o vou construir Ah um edifício de madeira Então vou pô-lo perto da madeireira Como é que eu vou para trás Ok já construímos qualquer coisa Não interessa E ao ver Tenho que construir Aqui uma bandeirinha Que não deve dar Dá aqui os bons Eu recebia ali uma mensagem Nem me lembrava que era possível Receber mensagens Mas pronto é isto O que é que a mensagem nos diz Um cavaleiro Alcubou esta nova casa Portanto Estes gaios devem ser os que vendem O nosso reino Pessoal Deste jogo é isto Não tenho muito mais para mostrar Se eu quisesse mostrar mais Porque seria um bocado demorado Vamos passar ao próximo Pessoal O próximo jogo que eu vos quero mostrar É o Lemmings Um jogo já também antiguinho Ele é de 91 Foi lançado para a Amiga Estou a jogar Não em um lugar da Amiga Foi lançado pela Psygnosis Desenvolvido pela TNA Psygnon Mais tarde conhecida como Rockstar North Famosa pelo GTA Portanto Lemmings GTA Metam lado a lado Comparem só Este jogo pode-se dizer Que é o jogo Que teve mais conversões Um dos jogos Que teve mais conversões De sempre Ao todo Foram 32 plataformas Desde consolas de mesa A portáteis Até calculadoras Vamos só aqui ver Como é que o jogo é Como é que ele se desenrola É um jogo de puzzles O nosso objetivo consiste em levarmos Todos os nossos Lemmings Até ao final do nível Press mouse Butem to continue Consiste Levamos os Lemmings Até ao final do nível Estão a ouvir a música Então porquê Então porquê cancelaste Parou Travou-se todo Não Eu não pedi para tu parares Ok É muito sensível o rapto Temos que usar As habilidades que eles têm Eles têm a habilidade Neste nível De escavar para baixo Apenas e só E o nosso objetivo É chegarmos Com 10% Dos Lemmings Até ao final Da Daquela Entradazinha Que eles estão a dirigir Agora Pronto Já conseguimos 50% Respeta Isto é música clássica Músicas Bem conhecidas Vai ver Artistas como Mozart E Tchaikovsky É um bom jogo É um bom jogo Temos que raciocionar Temos que pensar Qual é que é a melhor Maneira de avançarmos Pelos nossos Lemmings Até à meta Alguns níveis São bem lixados Lá bem para a frente São bem lixados E tudo Mexe com o nosso raciocínio Para vermos Como é que Conseguimos chegar Agora Estes níveis são básicos É quase um tutorial Nós precisamos 10% dos Lemmings Salvos Temos 5 minutos Para chegar até ao fim Ok Temos que ser rápidos Agora Neste nível Temos os paraquedas Para lhes dar Eles com paraquedas É um chapéu de chuva O chapéu de chuva Amortece a minha queda Vão mais também Conseguimos dar a todos Está feito Muito básico Estes níveis Como podem ver Cheguei a jogar Uma versão Do Lemmings Para a PSP Com gráficos melhorados Tinha os níveis Originais E estava bem feito O jogo Pelo que o momento Estava bem feito É isto pessoal O jogo tem muitas Compressões Mesmo Eu estar a jogar Uma PSP Até acho que sim Para Playstation 2 Para a PS3 Saiu Na Store Pessoal Este jogo Para mim era divertido Agora O que é que temos de fazer? Já sei o que é que temos de fazer aqui Aqui temos a habilidade De pôr um Polícia Sinaleiro Digamos Para os impedir De passar Para o outro lado São Oito habilidades Ou todas Se não me engano Deixem-me contar Quarta ou oito Todas elas Nos ajudam Ah Fiz mal Fiz a geneira Pessoal Ops Vão morrer Ah não Não deram Que sorte Para aí Não deram Pronto Agora vou lançá-los Com mais pujança 100% Pode vir a 100% Agora Estão a ver ali Aquela torrente Lemmings a sair Pelo portal É brutal Eu adorava fazer isto E a música Era muito boa Podem crer pessoal A música Era muito boa Isto lá mais para a frente Fica mais desafiante Este jogo Faltamos Quatro minutos Mas estamos a acabar Iremos apenas Que usar Cinco lemmings Para pararem Portanto a porcentagem Já não vai ser brutal Como podem perceber E é isso Que depois também Vai dificultar O jogo Ao longo dos níveis O que é que eu tenho que fazer Não dá Para espolvê-los Vamos espolvê-los Pronto Veram Em couro Espolviram todos em couro Vamos só fazer mais um nivelzinho Eu estou a gostar Eu estou a gostar Eu estou a gostar Só precisava de 10% Resgatámos 90% Portanto foi muito bom Próximo nível Agora use miners And climbers Agora usa mineros Escavadores Sei que podíamos fazer Escadas Rampas Ou o que é que era Agora Temos que escavar Basta um para escavar O que é agora? Posso já dar a todos Já estou a dar O poder De escavar Aos Lemmings Eles devem ficar Com cola nas mãos Sacana Está bom Vá a ver O que é que é que ele não levava E sempre que eles Ficam com o poderzinho A fundo tem um tempo Pronto Ouviram? Entraram todos Muito porreiro este jogo Muito porreiro Muitas recordações no trás Pessoal Vou passar para o último jogo Também para o vídeo Não ficar muito longo E eu já devolto Fecha O próximo jogo Que eu vos quero mostrar Eu acho que este jogo É um clássico Cannon Fodder Ou carne de canhão Ou bucha para canhão Pronto Basicamente é isso Tudo isso não só vem Nesta introdução Para o próximo jogo Boa Seja o que é O que é isso? 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 Olha aqui mais. Você já falou! Entretanto chegou a outra saudade por nós. O RG. O RJ que fizemos. O Rijos. Não, eu vou nos matar. Eu vou nos matar. Não perdemos ninguém. Não perdemos ninguém. Graças a Deus. Foi uma sorte. Já pôs. Este é mais um dos jogos que se for preciso eu não paro de jogar. É muito bom. É simples. É eficiente. A jogabilidade é muito boa. Então, não mostra. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quem é que está aqui a esperar? Aqui é para lá se nos gostam. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora não sei se bugou. Agora rapaziada. Não, pela água não. Não, que eles matam-nos. Ai ai, sorte-me. Pronto, já perdemos mais um saudade. Foi o Rui Jorge. O Rui Jorge foi à vida. Temos pena, Rui Jorge. Só deste-me a dar. Tinho, tiro-me ao alcance. Já estou a abrir, tenho a pegada. Ai, aqui o escada, sacanas. Já só tenho um boneco. É o estudo. Não, não, não. Como é que eu uso granada? Olha, bati à porta e eles... E eles me vieram. Sinceramente não sei como é que estou... A base deles. Os dois devem estar em braço. Ai, perdeu-vos, pessoal. Try again. Try again. Se eu não morresse não era a mesma coisa. Não era, pessoal. Pronto, pessoal. Eu espero que tenham gostado deste episódio. Mais uns joguinhos que me marcaram. Mesmo. Foram bons jogos. Alguns ainda têm uma bocânica engraçada de jogar e viciar. Eu espero que tenham gostado mesmo, de coração. E é isto. Nós nos vemos no próximo episódio de Jogos da Minha Infância. Até à próxima. E portem-se bem. Tchau. 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 Tchau.